A jazeira foi começada pelos colonos que vieram nessa região lá do sertão e chegando aqui achou bom que era mata, mata, mata mesmo, né? E chegando aqui, ele achou o seu Raimundo Reigo, da família Reigo, né? Achou bonito e ficou aqui, abriu uma casinha, morou com a família, aqui habitava ainda índios, né? O rio era muito pequeno, estreitinho, mas tinha muito peixe, peixe de não dar conta dos peixes. Eles contavam assim, eu que estou falando, porque a mãe Vitória me falava, né? A minha Vitória, que era parteira, ela que me pegou, não tinha uma médica, era parteira. Pegou a mim, pegou, se chamaram todos eles, me chamaram todos eles, quem pegou foi ela, né? E então ela contava pra mim, eu achava bonito, era pequena, criança, e sentava pra ouvir a conversa de Mãe Vitória, porque achava tão bonito, né? Falava que tinha índio, o índio flechou a mãe dela aí na ponte, aí que vem pra tua casa aí na ponte ali. Pra lá tudo era arroz aí, tudo era roça de arroz. E o índio flechou a mãe dela naquela pontezinha ali. Ela morreu nessa flecha de índio, a mãe de Mãe Vitória, né? Chamava Olívia. E aí depois dessa complicação de suprimentos, enquanto eles subiam com os índios, né? Ela fez a promessa, o senhor, do desterrar os índios, e eles davam dez equitados de terra para fazer o comércio, como fizeram, né? E aí, ela disse que aí fez a capelinha, e colocou a imagem da Nossa Senhora do desterro e colocou ali. E aí foi ficando, foi acabando a complicação do círculo. Aí a equipe ajudou muito na administração, foi que ele deu a decisão de toda a medição do município, onde ia ficar, ia pertencer a Darumeira e ia pertencer a Itajibá. O Faris viajava muito, ele era de cartório, ele fez toda a coisa de divisão. Ele fez toda a divisão e viu o que dava pra... Tem que fazer um processo, um processo, talvez puder dar a cidade ou não, né? Todas essas terras aqui, eu pertencia a Boa Nova. A Itajibá, Darumeira, tudo era, pertencia a Boa Nova. Foi meu pai, o meu avô morava em Ijiquié, e foi pra dar, é pai, Boa Nova. Meu avô foi um dos primeiros prefeitos de Boa Nova. Acho que a gente tá no início do século. Como foi Darumeira, né? Darumeira foi, fizeram o maranto como prefeito de Boa Nova, toda a porção, o Faris, o pai de governista. Acharam por bem, desmembrar. Cajazeira de Boa Nova, que era Cajazeira de Boa Nova, pertence a Boa Nova. Primeiro que veio em Boa Nova, o Darumeira, que era cunhado do seu maranto. Ele era farmacêutico, o marido. Foi quando teve aquele surto de doença aqui, que o pessoal tava pegando em paulo dízimo e tal. Ele veio, meu avô trouxe Darumeira pra cá, pra poder ele dar remédio. Ele não era médico, ele era farmacêutico. E aí ele curou muita gente aqui e tal. Depois, quando houve a emancipação, aí cogitaram, botaram o nome de Darumeira. Aí eu fiz o prebicito, o prebicito é o que eles fazem, né? Pra ver o primeiro prefeito, o primeiro lugar que vai começar a ser cidade. O prebicito veio no Norto com o pastor lá de Bitupã. Aí o Norto ganhou a política e foi trabalhar. Dificuldade. Isso aqui era cada 10 graus, danada, chovia demais. Antigamente, logo no nosso tempo, no início, o rio era uma maravilha. Parecia uma praia, aquele areião. Todo mundo tomava banho, a gente estendia a toalha na areia, deitava pra tomar sol. Um areião ali no fundo, ali onde era a boate de Dalva, por ali, era só vendo o lugar da gente tomar banho. Era um ponto turístico, né? Mas, com a continuação, o riacho também era um riacho bom, limpo. A gente até pescava, tomava banho no riacho. Ia até lá em cima. A Darumeira foi crescendo, foi fazendo casa na margem do riacho, foi deteriorando o riacho, virou esgoto. O rio tinha uma cachoeira, a gente pulava nessa cachoeira de si, aquela meninada toda, era a maior diversão pra nós, era aquele rio. O rio hoje morreu, diante do que era antes, né? Esse mês passado mesmo, uns dois meses, eu fui na beira do rio olhar, me deu dó, eu cheguei a chorar de ver a situação do rio. Aquela correntezazinha fininha, passando ali pelo meio. Esse lado aqui, do lado da Igreja Batista, secou, que isso virou só esgoto. A gente fica triste de ver a situação do rio, mas já foi um ponto turístico. A gente vinha de fora pra tomar banho aqui na Idade de Meira, num domingo à tarde, era aquela alegria, a gente pra todo lado, umas moitas de capim, a gente pulava daquelas moitas dentro d'água, era uma coisa muito bonita, viu? Estamos aqui à margem do rio Bongoji, no município de Ibicui. Do outro lado da margem é o município de Dário Meira. Aqui, os pescadores chamam essa área de correntezaz da fumaça, né? Por conta da cheia das águas, quando é pela manhã, fica uma névoa de partículas d'água aqui, nesse curso como um todo, né? E é muito bonito de se ver, né? Estamos numa área de Mata Atlântica, né? Em regeneração, e que é de suma importância aqui pra nossa região, essa parte aqui. A gente percebe também que é uma área que está abandonada, né? A ausência de políticas públicas ambientais num patrimônio natural fantástico. A Bíblia disse que um governo, um governo forte faz uma nação fraca forte e um governo fraco faz uma nação forte e fraca. É o que eu vejo. othera letra faz uma nação fale, né? Obrigado.